Salve, salve meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui de volta galera, mais um episódio da nossa série que tá pegando fogo aqui na La Liga, na Espanha, comandando o Racing Santander. No episódio passado, lamentável, a gente iniciou o episódio na liderança e caímos aqui galera para a terceira posição, porém ainda nada está perdido, porque depois de 24 rodadas a gente tá com 54 pontos e o Atlético de Madrid 57, ou seja, a gente está a 3 da liderança e hoje teremos jogos extremamente decisivos. O jogo da La Liga que a gente vai jogar vai ser contra o Valencia, tá pessoal? Que tá na nona posição ali e se preparem porque hoje teremos o mata-mata da UEFA Champions League. Galera, simplesmente hoje teremos confronto contra Juventus no mata-mata e mostrar pra vocês aqui que na Copa da Espanha, na base da simulação, nosso time tá avançando, tá galera? Então, primeiro jogo contra o Mallorca já foi, a gente ganhou de 3 a 1 e possivelmente estaremos na final contra os times de Madrid, ou o Real Madrid, ou o Atlético de Madrid no momento, a vantagem é do time de Simeone. Então, sejam bem-vindos a mais um grande episódio, galera, mostrar aqui pra vocês o calendário, teremos várias partidas hoje, tá? Então, algumas a gente vai jogar e outras a gente vai simular. Então, as que a gente vai jogar vai ser agora contra Valencia, depois contra Juventus e o jogo da volta contra Juventus. Os outros são adversários mais fracos, a gente vai na simulação, meus amigos. Então, vamos lá, não vamos perder tempo não, sem enrolações. Conto demais com o apoio de vocês, com o like, o comentário e o compartilhamento do vídeo, que ajuda bastante aqui o canal. Pessoal, vamos com força máxima. Lembra, no último episódio a gente perdeu o nosso lateral por lesão. Angelinho assume a titularidade, o restante do time é o mesmo. Galera, jogo não é o Sardineiro, precisamos vencer. Vamos em busca da vitória. E vamos lá então, galera. Primeiro jogo aqui da La Liga é contra o Valencia e o inverno tá tão forte aqui na Espanha que teremos até neve no jogo de hoje, meus amigos. Então, jogar na neve a gente sabe que é um dificultador a mais, né? O gramado ali fica perigoso, escorregadio, então temos que tomar cuidado. No episódio passado a gente teve tropeços em sequência, o que tirou a gente da liderança. Então, hoje a gente vai em busca de uma sequência de vitórias. Então, vamos lá, galera. Deu a saída aí o Valencia, rolou a bola. Olha a primeira tentativa de ataque nossa. Vem o João Mali, ele puxou ali pro meio. Olha lá a infiltração do Matheus Cunha. Que bolaça, que bolaça. Pegou o goleiro, vai sair aí esse canteio. Acionou o Silva, vem o nosso garoto. Puxou, tá infiltrando ali. Bola no Matheus, ficou muito forte. Olha o Merino, olha o Merino, ganhou. Vem ali, o Sebades limpou bonito. Tá passando o Silva, ele tentou o passe, a bola desviou. Vem ali, bola rolada, sobrou no Renato. Bola fraca. Puxou o Matheus Cunha, já meteu de primeira. Olha o Angelinho, olha o Matheus. Grande, bola trabalhada. Vem o Brasileiro, dá pra fuzilar. Pegou o goleiro, grande chegada. Por enquanto é só a pressão do nosso time. Matheus mandou a bomba, o goleiro defendeu bem. Olha lá, olha a jogadinha ensaiada. Olha o Sebades, ele domina, bate. O goleiro pega. Que pressão faz o nosso time. A bola ficou no Silva ali, puxou. Bateu pra fora. Impediu e recebeu, já puxou. Olha o Matheus, olha o Matheus, dominou. Vem o Brasileiro. É agora, hein? É agora. Pra fazer o golzinho, Matheus. Que defesa do goleiro, é escanteio. Que pressão absurda faz o nosso time. Ai, 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 olha a bola. Vem ali, limpou. Que isso? O gol do Valencia é inacreditável. É inacreditável esse gol que a gente toma, pessoal. Impressionante esse gol que a gente tomou, meus amigos. Olha isso. O atacante veio. Nossa, o Ricamper passou lutado. Ninguém chegou. E depois de muita pressão do nosso time, a gente toma o gol do Valencia. Tá passando lá o Sebadius. Quase perdeu. Vamos, Silva. Finalzinho. Botou na frente o garoto. É agora. É agora. Já cortou. Passou pelo primeiro. Pelo segundo. Ele bate pessimamente mal. E é fim do primeiro tempo. Inacreditável esse jogo. Olha o Merino. Puxou bonito. É agora. No mano a mano. O Sebadius é imparável. Ele é imparável. Vem Sebadius. Ganhou do primeiro. Bateu pra fora. É impressionante. A bola não quer entrar. E, meus amigos, olha esse drama, galera. Matheus Cunha pediu substituição. Sentiu uma lesão. Ai, 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 hein, pessoal? Vem o Deulofeu. Olha o João. Olha o João. Roubou a bola. Roubou a bola. Agora vai. Agora vai. Olha a tabelinha. Grande lance. Vem o garoto. Vem o garoto. Olha o Deulofeu. Entrou pra brilhar. Gol do Hassel. É gol de Deulofeu. A estrela dele brilhou. O Matheus Cunha sentiu. O Deulofeu entrou. E a estrela brilha porque ele faz o gol de empate. O Gago vibra muito. Dedo do técnico. Apostou no Deulofeu. E a aposta deu certo. Vamos em busca da vitória. 1x1. Bola era. Cruzamento. Deulofeu tirou. Não. É gol do Valencia. É inacreditável. É inacreditável. Essas coisas só acontecem com o nosso time. Não é possível isso, galera. Não. Olha isso. Escanteio. Logo na sequência, o Deulofeu tentou tirar. No que ele raspou, a bola sobra pro jogador do Valencia. Livre no meio da nossa área. É inacreditável. É inacreditável. O time dos caras faz 2x1. Cruzamento. É inacreditável. Não tem outra palavra pra falar. Gol do Valencia. Gol de escanteio. Gol de bola parada. Meu Deus do céu. Não tem como, galera. É impressionante. A gente toma outro gol de bola parada. Outro escanteio. Outra falha do sistema defensivo. Olha isso. Conseguiu ganhar do Varela. Me pareceu o João Mário ali na disputa. Meus amigos. Não dá, pessoal. Não dá. Dois gols de cabeça aí. Não dá. 3x1. Vamos. Abriu o bolo ali no Deulofeu. Vai passar o Sebadius. Na velocidade. Ele driblou ali. Puxou pelo meio. Vai costurando. Vai passar o Deulofeu. Grande jogada. Vamos pro gol. É isso. Gol do Rossi. Deulofeu. Deulofeu pra ter uma esperança. Vamos lá. Vamos buscar pelo menos um empate nesse jogo. Que contra-ataque. Que jogada do Sebadius. E o Deulofeu entrou com a estrela. Ele entrou com a estrela brilhando. Gerrard Deulofeu ajeitou. Bateu. Vamos lá, galera. Temos seis minutos pra tentar buscar esse empate. A gente vai. Vamos atrás. Vamos lá. 3x2. Bola roubada ali. Bola roubada ali pelo Sebadius. Vem Angelinho. Ele espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Deulofeu. Olha o Deulofeu. Tá lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vem o nosso lateral. Olha o Deulofeu. Puxou. Ajeitou. Bateu. Meu Deus do céu. O goleiro defende. É inacreditável. Jogada ensaiada ali. Deulofeu entrou pra fazer história. O bônus salva de novo. Jogada ensaiada ali com o Sebadius. Puxou. Ajeitou na trave. Meu Deus do céu. É tudo contra. É tudo contra a gente. O chutão pro alto. Não tem um jogador nosso do nosso time desse lado. Vem a bola no Jaumar. Vai acabar o jogo. Os caras protegem a bola. Meu Deus. É inacreditável. É inacreditável. Vem o Valencia. A bola vai sair. Sai. É inacreditável. A bola tirada. Sobrou. Espirrou. Pra fora. E acaba o jogo. Meus amigos. Trágico. Trágico é a palavra. Inacreditável. O que acontece. A gente sai com o prejuízo da derrota. Derrota em casa. E ainda com o Matheus Cunha machucado. É de se lamentar, meus amigos. Galera. Olha os números do jogo. Jogo que teve muitas finalizações dos dois lados. A gente terminou com tudo superior. Mais posse. Mais finalizações. Mais passes. Mas o que interessa. Que é o resultado. A gente não conseguiu. É, meus amigos. E se não bastasse. Depois dessa derrota. Dois dias depois. Racine vai receber a Juventus de Turim. Num confronto de mata-mata de Champions. É, meus amigos. E aí eles perguntam. Sobre o Matheus Cunha. Que está fora do jogo, galera. Ele está fora do jogo. Vai ficar uma semana ausente. Ou seja, não vai jogar essa partida. A gente fala que a gente tem o elenco aqui qualificado, né, pessoal. Então a gente confia nos nossos jogadores. O Deulofeu vai ser o cara que vai substituir. Ele entrou aqui muito bem no lugar do Matheus Cunha. E aí eles perguntam a expectativa para o jogo. E a gente fala que vai ser um desafio gigantesco para a gente enfrentar a Juventus. Vai ser uma grande honra. E a gente vai falar que a gente tem que se concentrar. Jogar bem. Porque o confronto pede isso. Então vamos lá, meus amigos. Gravem esse momento. Porque é um momento histórico. O Racing Santander está nas oitavas no mata-mata da Champions. Então vamos para o jogo. Simplesmente o UEFA Champions League. Racing Santander, Juventus. O inverno continua pegando aqui, galera. Dessa vez a neve deu uma trégua, mas a chuva não. E, pessoal, não tem como. A gente vai ter que fazer a partida da vida se a gente quiser sonhar em avançar na UEFA Champions League. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá, porque promete fortes emoções. Vamos entrar no ritmo da Champions. Que momento marcante. Que momento histórico para esses jogadores. Para esse time. Para essa torcida. A consolidação do time. Comandado por Fernando Gago. Vamos lá, galera. Vamos fazer história. Rolou a bola. Saiu o nosso time. Vamos em busca do resultado positivo. Em busca da vitória. Olha a bola. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada pelo Silva. Roubou a bola. O Deleufeu vai passar. Ele perde bola. A zaga tirou. Bola roubada ali. Ai, ai, ai. O Renato Sanches se atrapalhou ali. Que defesa fez o Rossi. Que lance perigoso. Olha lá. Olha a batida. O Rossi pegou de novo. Meu Deus do céu. Olha o perigo. Angelinho é escanteio. Galera. Olha esse drama aqui na nossa defesa. Que lance perigoso. Vem escanteio. Vem o garoto Silva. Puxando ali pelo meio. Tá passando o Cebados. Que lançamento. Sensacional. Vem o Cebados. Puxou. Limpou. Levou para o meio. Olha o Deleufeu. Para fazer golaço. Gol do Rossi. Brilha. Que brilha. Que brilha. Estrela de Gerard. Deleufeu. Infelizmente. Tivemos a lesão do Matheus Cunha. Olha o tri. Olha o que fez. O Cebados. Limpou o primeiro. Segundo. Terceiro. Tocou no Deleufeu. Exatamente. Da marca do Pina. Ele fuzila. O goleiro da Juventus. Vibra o gago. A gente sai na frente. Se a gente sair daqui com resultado positivo. É histórico meus amigos. É a primeira vitória no mata-mata da Champions. Segundo gol do Deleufeu na Champions. 1x0 o Rossi. Olha a bola. Quase que Deleufeu roubar. Vem ali o nosso time cerca. Olha a batida de longe. O Rossi faz uma defesa espetacular. A bola ficou com o anjeirinho. Sai com calma o nosso time. Olha isso. Acharam o Vlahovic ali. Acharam o Vlahovic. Não, Rossi. Gol da Juventus. O Vlahovic empata o jogo. Lamentável. Um gol lamentável. Ele recebeu o contra-ataque. Ninguém chegueu. Olha o nosso goleiro, galera. Vinha jogando bem. Vem fazendo uma boa temporada. O problema da chuva é isso. Ele foi mal para a bola. Campo molhado. Bola escorregadia. Vlahovic empatou o jogo. É, galera. Não temo paz. Um a um. Boa visão de jogo. Vem João Mário. Já meteu de primeira. Vem o Silva ali. Faz uma graça. Tem o Deleufeu chegando. Ele cruzou forte. A bola sobrou. Olha o goleiro. A bola saiu. Lance perigoso. A batida desviou. Renato Sanches ficou no Deleufeu. Ele puxou. Será que dá o contra-ataque? Olha o Deleufeu. É fim de jogo. É, meus amigos. Jogo duríssimo. Bem equilibrado. Por enquanto, a gente está empatando um a um. Tomamos um gol trágico de Vlahovic. Mas vamos lá. Vamos acreditar. Olha o Vlahovic. Olha o Vlahovic. O Rossi se recupera de novo. Que defesa absurda. O segundo tempo começa. E a gente passa o sufoco. Opa, tomaram. Falta ali. O Juizão deu vantagem. Pressão da Juventus. Rossi salva de novo. Olha a Juventus. Olha a Juventus. Olha a Juventus. É inacreditável. Gol da Juventus. Meus amigos, é inacreditável o nosso sistema defensivo. O Jimenez estava ali. Marcamos só a bola. Antecipação do jogador da Juventus. 2x1. É inacreditável isso. Não dá. Não dá para a gente tomar um gol desse. Falha do nosso xerife. A Juventus vira o jogo, meus amigos. Vira o jogo. 2x1. Olha a bola roubada. Bola roubada ali. Sai agora o nosso time. Vamos, vamos. Vamos, Cebades. Vamos. Vamos. Veio o Varela. Veio o Varela. É agora, galera. É agora. Tem que ser agora. Está passando o Cebades. Bola nele. A bola rolou. Dominou. Para fazer. É inacreditável. Olha o goleiro. Surreal. Vem. Escanteio aí. Jogada ensaiada. Rolou. 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 Recampé. Está aqui. Meu Deus do céu. A bola não entra. Olha o Angelinho. Olha o Angelinho. Apertou e roubou. Ficou com ela. Mas toca mal. O Cebades vem ali. Ganhou a disputa do nosso time. Olha ali. Vamos. Vai passar o garoto. Vamos. Silva. Meu Deus do céu. Não tem lógica. Não tem lógica um negócio desse, meus amigos. Olha o Renato. Olha o Renato. Olha o Renato. Roubou a bola. O Bravo acabou de entrar. Está descansado. Ele no pique. Na velocidade. O Van Dijk puxou. Vamos lá. É só fazer, meu garoto. Golaço. Gol do Racing. Finalmente. 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 A bola entrou. O Van Dijk. Quem é Van Dijk para pegar o garoto na corrida? Acabou de entrar com um gás total. Pique novo. O Renato Sanchis roubou a bola. O Bravo arrancou e fez um gol espetacular. Que jogo é esse? 2x2. Cruzamento. Bola aérea. Tirou a defesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O contra-ataque. A gente está descansado para puxar o contra-ataque. Olha o Bravo. Olha o Bravo. Olha o Bravo. Vamos, meu garoto. Dominou. Pôs na frente. Botou na frente. Vamos. Fuzila. Fuzila. Ele foi travado. Pediu o pênalti. O juiz não deu. O juiz não deu. Cruzamento. Bola aérea. Tira a defesa. Vai ficar no Renato Sanchis. Ele conseguiu abrir. Olha lá. Vamos, vamos, garoto. Vamos. Passa, Sebadios. Bolinha nele. É agora. É agora. Botou na frente. Vem Sebadios. Na habilidade. Parou. Rolou. Rola ali. Não tem ninguém. Olha a bola. Olha lá. Vamos. É inacreditável. Olha, Juventus. Meu Deus do céu. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. É surreal. É surreal, meus amigos. A gente acaba de perder um gol absurdo. As bolas. A bola certa. Nos pés errados do João Mário. E olha o contra-ataque. O Vlahovic domina. O Rossi fica, literalmente, no meio do caminho. E a gente toma um gol. Olha o gol que faz o Vlahovic. É inacreditável. Inacreditável esse gol. Apita o jogo simplesmente lamentável. Não tem o que falar dos gols que o Vlahovic fez. Um gol espírita. Um gol com falha do goleiro. E a gente sai derrotado dentro de casa. É, meus amigos. Vamos ter que ir em busca do milagre de Turim. Pessoal, olha os números do jogo. Não tem o que falar. Não tem o que falar. O jogo foi extremamente equilibrado. A mesma posse de bola. Basicamente a mesma finalização. A gente trocou mais passes. Desarmamos mais. Aproveitamento parecido. Não tem o que dizer, galera. Dois gols surreais de Vlahovic. E agora a gente vai ter que resolver tudo na Itália. É, meus amigos. Não temo paz, né, pessoal? Então vamos lá. A gente vai enfrentar o Sevilla fora de casa. Um jogo atrás do outro, galera. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue manter. Olha isso, hein? Que resultado absurdo. E o nosso time levanta a cabeça em grande estilo. A gente faz 3x0 contra um adversário que sempre endurece pra gente. Grande vitória. Vamos ver se a gente consegue nos recuperar. A gente vai ter três rodadas de campeonato espanhol antes do jogo da volta. E aí, pessoal, próximo jogo agora a gente vai com o time todo reserva, basicamente, porque é a semifinal, o jogo de volta contra o Mallorca, em que a gente está com a vantagem de 3x1 e 2x1. A gente vence 5x2 no agregado, o que significa dizer que estaremos na final da Copa do Rei, meus amigos. Poderíamos levantar o nosso troféu. Então, Bravo garantiu o gol. Deu o Lofel também. Vencemos 2x1 e avançamos de fase. Voltamos às atenções agora, pessoal. Tá sim. É um jogo atrás do outro. É aquele momento da temporada que não tem tempo pra treino, não tem tempo pra descanso. Voltamos pra casa, vencemos o Elche e vamos lá, meus amigos. No fim de semana, teremos mais uma rodada de campeonato espanhol que antecede o jogo da volta contra a Champions. Então, possivelmente, o Gago vai poupar o time, né, pra gente chegar a 100% no jogo da Juventus. Então, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. A imprensa estava especulando que, nessa partida, o Fernando Gago poderia poupar alguns jogadores, mas não. A gente vai com força máxima, até porque, na La Liga, a gente tem o sonho da conquista inédita. E Mikel Merino, Angel Silva e Cunha fizeram os gols. A gente vence por 3x2 e a gente vai chegar embalado, pessoal. Vamos chegar embalado pra tentar o sonho impossível, o milagre de Turim. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Chegou o momento. É agora ou nunca, pessoal. Vamos a Turim em Juventus Stadium. É o jogo da volta. Vamos lá, pessoal. Se a gente quiser classificar, vamos ter que vencer por mais de um gol de diferença. É uma missão quase impossível, mas a gente vai em busca do milagre. Esse é o momento máximo do futebol, pessoal. Mata-mata de Champions League. É agora que separam meninos dos homens. E a gente vai ter que ser gigante nesse jogo. Vamos ter que fazer uma partida perfeita, uma partida impecável, contar com uma Juventus que não pode estar inspirada. E mesmo com tudo isso, a gente ainda pode ficar pelo caminho. Ou seja, vamos contar com os deuses do futebol colaborando ao nosso favor nessa partida. Matheus Cunha está de volta. Na Champions League ele está brilhando. Vamos lá, concentrar, sentir o clima e ir na busca pelo resultado que a gente precisa. É, meus amigos, esse homem do Zan Vlahovic estava inspirado no último jogo. Mas vamos lá, vamos tentar mudar esse cenário. Saiu Matheus Cunha, vamos lá para o jogo. Já tenta o primeiro ataque aí o nosso Cebades. Ele parte para dentro, procurou, abriu na habilidade. Olha o Sanches, olha o Sanches, já acionou ali. Olha lá, olha o Matheus, olha o Matheus! Bateu para fora! A primeira chance é nossa, o Matheus Cunha bateu mal. Varela tenta lançar lá na frente no Cebades. Ele vai na dividida ali com a defesa. Nossa, que perigo, mas deu sorte. A sorte ficou para a gente. Olha o Renato Sanches, fugiu da falta. Abriu ali no Matheus, mas a bola espirrou e sobrou para eles. Sai jogando aí a Juventus. Interceptação, o jogo começa frenético. Olha o certo liberdade que deram ali para o Matheus. Olha o Renato Sanches passando no meio. Olha lá, vamos Renato para o gol! Gol do Rossi! E o jogo começa do jeito que tinha que ser. Olha a enfiada do Cebades, os papéis invertidos. Cebades meteu, Renato Sanches infiltrou. A gente veio com a postura mais ofensiva para o jogo. E ele bateu como centroavante, meus amigos. Bateu como centroavante! Entrou como uma arma dentro da área. Renato Sanches, o primeiro gol dele nessa edição da Champions. E que gol importante! Ele pega a bola porque agora está tudo igual. Agora a gente precisa de um gol para classificar. Ele pede a passagem do Cebades. Vai tentar acionar. Vem Cebades na habilidade. Já cortou bonito. Está passando ali o Renato. Se apresenta bem o Renato Sanches nesse jogo. Olha lá o Silva. Olha o Silva e ele viu! Ele viu, meteu bola no Silva. Olha o cruzamento. Vamos, Merino! Bateu, desviou na zaga! Ai, 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 ai! Olha o Vlahovic! Não, não é gol da Juventus. Gol da Juventus é gol de Vlahovic. É impressionante. O que esse cara está fazendo com a gente é uma sacanagem. É uma sacanagem, meus amigos. Gol da Juventus está tudo igual. Olha isso, o João Mário tentou. Ele mete o foguetasso cruzado. O cara está jogando muito, pessoal. Não tem jeito. Duzan Vlahovic é o nome dele. Empata o jogo. Volta a vantagem para a Juventus agora. Precisamos de dois gols novamente. Um a um no placar. Vem o Silva. Abre bola ali no João Mário. Nosso time está jogando bem. Temos que manter a postura. Olha o Renato Sanches. Olha a infiltração. Olha o Merino. A zaga ficou ali. Tirou. Vai na dividida o nosso time. Ganhou ali. Cebades com ela. Vem Matheus Cunha. Olha o Renato. Olha lá o Silva passando. Que bola! Meu Deus, garoto! Olha lá. Olha a Juventus. Olha a Juventus. Olha o Vantai. Que rolou. Rolou errado. Não, mas saiu errado também. Vem o Rossi e salva. Com o Cebades. Vem o nosso garoto. Olha o Merino. Olha o Merino. A bola foi nele. Chegou no Merino. A bola deu uma escapada. Ele vai. Na segunda trava está chegando o Silva. Cruzou no garoto. A zaga tirou. Olha o Silva. Olha o Silva. Apertou e roubou. Apertou e roubou. Vem Renato Sanches. Está jogando muito. Olha o Merino. Olha o Cebades. Vamos, garoto! Meu Deus! Ele foi travado exatamente na hora do chute. É, meus amigos. Teremos drama até o final, pessoal. Fim do primeiro tempo. Segue o drama. Um a um. A gente precisa de dois gols, galera. Vamos lá. Vamos acreditar. Força. Vamos, Racing. Tenta roubar o Varela. Ai, ai, ai. Não deixa, não. Rossi pegou. Vamos lá, vamos lá. Que defesa do nosso goleiro. Sai jogando Angelinho. Ele pediu na frente. Ele pediu e arrancou e deu certo. Vamos, vamos. Vamos, Cebades. Vamos, vamos. Bota na frente. Bota na frente. Vamos lá. Faz o golzinho. Faz o golzinho. Pai, gol. Olha o gol. Olha o gol. Pega a bola. Gol do Racing. Temos um jogo. Temos um mata-mata. Cebades. Nossa, mas agora a sorte sorriu para a gente. Ele bateu o goleiro, pegou. A bola sobrou nele. Ele conseguiu fazer o gol de rebote. Dois para o Racing. Um para a Juventus. Estamos a um gol da classificação. Vamos lá. Ai, ai, ai. Escapou ali, hein. Escapou. Olha o Angelinho. Conseguiu roubar. Vem ali por baixo. O juiz deu falta. Deu vantagem. Seguiu o lance. Rossi. Defende. Não. Gol da Juventus. Gol da Juventus, meus amigos. A gente acabou de deixar o time mais ofensivo. Vem a substituição. Olha isso. A batida. O goleiro defende. E a bola sobra nos pés do Gouri. 2x2. 2x2. O Gago lamenta. É, meus amigos. Agora... Agora a gente vai ter que ir atrás de um milagre com M maiúsculo. E vem o nosso time tentando de todo jeito. Vem o bravo e ele bate pra fora. A Juventus segurando a bola. A gente não consegue. Eles vão tocando, segurando. Vem o nosso time pra defesa. Parou ali. Rolou. Vem o Varela. Olha lá. Aposta de bola. Errou. Errou. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Matheus Coy mataram o jogo. Tem que expulsar, juiz. Tem que expulsar, juiz. A gente ia sair no contra-ataque. Tem que expulsar. Tá expulso. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. 10 minutos com um jogador a mais. Foi um crime cometido ali. A gente ia sair no contra-ataque limpo. Ele agrediu. Expulsão correta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acreditar. Bola ali. Renato Sanches. Tenta a bola ali no garoto bravo. Ele abriu. Vem o Silva. Olha o Matheus. Levou. Dá pra bater. De direita. Meu Deus. Na trave. Eu não creio. Olha a bola do Matheus. Vai na pressão o nosso time. Ganhou o Varela. Vamos lá. Olha o Renato Sanches. Vem ali o Renato. Bola ali no meio. Vamos, bravo. Bateu. Pegou o goleiro. Não tem jeito. Ai, ai, ai. A Juventus escapou. Escapou ali pela lateral. Vem o Angelinho. Fez falta. O Juiz deu vantagem. Chegou o Ricamper. Vamos tirar. Vamos tirar. Não. Acabou. Acabou o nosso sonho, meus amigos. Uma bola na trave. Uma defesa do goleiro. O lance seguinte. Chiesa faz o gol. Acabou a UEFA Champions League para a gente, galera. Olha o lance. O Angelinho fez a falta. O Ricamper chegou. Olha o pá. Olha isso. O Chiesa livre. Uma visão de jogo absurda do Palácios. O João Mário falhou na marcação. Gol da Juventus. Gol da Juventus e acabou, pessoal. Acabou o mata-mata para a gente. A gente vai ser eliminado. Apitou, meus amigos. Apitou o Juizão. Acabou a decisão. Oitavas de final. Nos despedimos. Vamos voltar para casa. É triste. Sebadius lamenta. Chora em campo. Ele fez o gol da Esperança. A gente tentou. A gente criou. Metemos bola na trave. Paramos no Remiro. Mais o Vlahovic. Duzan Vlahovic. Fez uma eliminatória inspirada, meus amigos. Tomamos dois gols dele na ida. Um gol na volta. A gente perde por 3x2 as duas partidas. Lutamos. Tentamos. Mas não deu, galera. Infelizmente. Estou triste agora, pessoal. Triste. Acabou as competições europeias para a gente. A gente fez uma fase de grupos brilhante. Avançamos. Matheus Cunha. Primeira chance foi dele. Ele pegou muito errado na bola. Muito mal. A gente foi bem na Champions. Fomos até onde conseguimos. E agora, pessoal. Mas ainda a temporada tem muita coisa para acontecer, galera. A gente chegou na final da Copa. Vamos ter a chance de levantar o troféu da Copa do Rei. O que seria histórico para a gente. Não deixaria de ser histórico. A La Liga. A gente perdeu para o Valencia. Mas vemos. Estamos vindo de 3 vitórias em sequência. Tentamos, pessoal. Tentamos, lutamos. Mas esse é o futebol. Triste. Olha esse lance. Olha o Vlahovic. O Vlahovic foi absurdo. Duzan Vlahovic. O grande personagem dessa eliminatória. A gente fica pelo caminho. Com os lances do jogo. Vamos nos despedindo por aqui, pessoal. Infelizmente, o time da Juventus é muito qualificado. Vocês estão vendo aí esse lance polêmico. Cebados pediu pênalti. O tio Juiz não deu. E Vlahovic jogou demais. Van Dijk na zaga. Palácios. O time deles é muito bom, pessoal. Muito bom. Infelizmente, nos despedimos das competições europeias. Cebados, o monstro, deixou a marca dele. Mas não foi possível a gente avançar, pessoal. Então, com essas imagens tristes, agradeço a audiência de vocês. Tamo junto. Um abraço. E voltamos no próximo episódio mais fortes, de cabeça erguida. Para a gente ir em busca dos troféus nacionais. Então, vou ficando por aqui. Um abração. Falou. E fui! E foi! E foi! E foi! E foi! Transcrição e Legendas Pedro Negri